Quarta-feira deu 45 dias de resguardo, ué E aí? Ué, ué, e aí? Ué, e aí? E aí, amor? Ué, o que você não faz? Não, mãe Mães, me contem como Como que faz? Como que faz? Porque assim Não tá escutando não De verdade, gente Que isso? Que isso? Eu lembrei O tempo que eu tenho, eu tô dormindo, acordada Fazendo meus trabalhos Nossa, a filha dorme com a gente Como que faz? Né, amor? É, tô com a gente assim no quarto Bom dia, gente Tô tomando meu café Ela tá aqui no carrinho quietinho Tendo um sorriso Hum Comperando a mamãe É, meu amor Ela Esse carrinho tava com o Moisés antes Que é tipo um bercinho Que é tipo um bercinho, sabe? Agora a gente colocou esse aqui Hum Ela tá amando Vocês meus momentinhos acordados Minhas janelinhas de sono Olha como eu tô aqui Saúde A outra filha aqui Vem aqui A outra filha dando bom dia Bom dia, princesa Bom dia Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia E aí, filha? Tá suave? Ai, que bom Aí você põe uma palma da mão No bumbum dela Como se fosse um apoio Isso Aí essa mão Você vai da nuca Escorrega até a lombar E aperta A pressãozinha Um Dois Três Olha o tanto de roupinha Que chegou da Cambai, gente Eu amo Tchau Tchau Obrigado. Vou aprender a fazer chantala na lua agora. Na verdade, nós vamos aprender a fazer isso aqui com a Aline. Eu quis aprender muito a fazer a massagem porque, pelo que eu li e pelos relatos também, né, Aline, de muitos pais, é uma forma que o pai, principalmente, tem que se conectar ainda mais com a criança, com o filho, com a filha, com o bebê, né? Então, ele é até melhor pro pai do que pra mãe fazer, porque se conecta ainda mais com o bebê. É que a mãe já tem um tipo de conexão, mas ele não tem. É, sim, tá com nove meses na barriga. Então, é uma forma do pai estar mais junto ali, ainda mais conectado com a criança ainda. E a, vou deixar pro outro story, a Aline me contou o porquê do nome chantala. Super interessante, mas depois eu conto. Vou começar a aprender, tá? Aí, assim, água no meu amigo. Vê aí, fazer isso. Você pode colocar o bumbum dela no fundo do balde, mas tem que ver se a altura não vai ficar mais... Oi? E? Não, não. Vai mexer, Jô. Cadê o... Cadê o meu? Eu passo aqui, é só mexer com ela. Não, não é isso. Aí vai pro agardinho, pular. Essa posição pra mim não dá não, eu sou muito grande pra ficar aqui. Você é alto, né? Não dá. Ó, eu prefiro sentar no chão.